Bandeiras representam algo desde a antiguidade, mas nações, a partir do século 18 em diante. A bandeira nossa, desde 1889, em 19 de novembro, exibida por Raimundo Teixeira e Miguel Lemos, com o auxílio do astrônomo Manuel Pereira, mantém as cores verde e amarelo da bandeira imperial com outro significado. O verde equivalia ao símbolo da família imperial, hoje as florestas. O amarelo, símbolo de nossa riqueza mineral, era a cor da casa bilorena, a qual pertencia a esposa de Dom Pedro I. Também é formada por símbolos geométricos, como o losango, que representa a mulher enquanto mãe, esposa, irmã e filha. O círculo azul é um antigo emblema romano para representar o céu noturno e a perfeição. Enquanto as estrelas, além dos 26 estados, mais o Distrito Federal também representam o céu noturno em 15 de novembro de 1889. A frase Ordem e Progresso é inspirada em um lema positivista, corrente filosófica popular na época. O original é Amor por princípio, a Ordem por baixo e o progresso por cima. Uma curiosidade para aumentar o tempo de vídeo é que durante quatro dias tivemos uma bandeira inspirada na dos Estados Unidos. O último vídeo foi sobre a conspiração da pólvora. Para dar uma olhada, se gostou, like e inscrição. Muito obrigado, tchau!